Bom dia turma, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, olha só que bacana essas franguinhas aqui, glicendri Olha como é que elas são bonitas Um cinza muito bonito, um padrão muito bom As franguinhas aqui estão com quase 15 semanas Excelente para postura, ótima para corte Então ela tem uma dupla aptidão, bota muito, bota muito bem Ela tem um desenvolvimento um pouco mais lento comparado aí as aves de corte Então ela não fica gorda e não come muito não Ela come menos, que é o que a gente busca para aves de corte Mas ao mesmo tempo aí com uma certa idade se você colocar um pouco mais de ração Elas viram aves de corte, mas excelente para postura Olha que lindas também, olha como é que o plantel fica bonito Então essa área aqui nós estamos, elas não estão acostumadas ainda a comer verde não Eu vou acostumar elas agora, está jogando ali umas couves e etc Estou mais acostumadas na ração, chegou para a gente essa semana agora Então estão à venda em torno de quase 80 franguinhas grissendri Temos o galo aqui também, os franguinhos dela, disponíveis aqui para venda Excelente para postura, ótima para corte e muito bonitas para enfeitar o plantel Então todas com vacinação em dia, todo o calendário de vacinação Mas na verdade elas não estão nem acostumadas a comer couve ainda Vamos ver se elas vão começar aí a bicar na curiosidade Então são muito bonitas mesmo Conheci essa raça há pouco tempo e gostei muito dela E está tendo uma procura muito grande sobre essas frangas E eu adquiri alguma quantidade maior para poder atender aí a procura que está tendo Estão muito bonitas mesmo Elas estão aqui meio ariscas, elas estavam na área menor E soltei aqui agora na baia Bonitinha aqui ó, a baia com Ah, olha só que bacana Baia com a raspa de madeira, né? Maravalha E aqui o comedorzinho delas E é isso aí Então tem disponível aqui ainda quase 80 franguinhas glicendri Valeu turma, um abraço